Eu sei, nós temos que nos preparar para o ataque da aranha. É. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Eu não sei. Talvez nós possamos fazer uma porção anti-maldade para tentar neutralizar a malignidade da perda e da marca. E você acha que isso vai funcionar? Temos que tentar. A receita está aqui. Então vamos lá. O que nós estamos esperando? Vem, vem, vem. Bigode de bode, bola de gude, fogo de grude, tchum. Boa de barata, pé de lagarto, um pouco de trato e BOOM! Mexa bastante, coloque o barbante, sinto o futuro e mexa bastante, coloque o barbante, sinto o futuro e BOOM!